Aqui vai fazer o seguinte, se você vir aqui no Google, a gente tem MinerGate, ok? MinerGate. Aí você vai aparecer aqui, só de trás da empresa, clique aqui, no site da empresa, você vem aqui em downloads, aqui em cima é downloads, aí vem aqui embaixo, baixou aqui, vem nesse Windows 32 bits aqui, esse aqui de baixo, clique aqui, vai baixar o antivirus, baixou, baixando aqui, baixou, certo? Você instala ele, aqui tinha, aí você clica nele, você clica nele vai abrir assim, aí você instala e tal, concordo próximo, instalar, instalando, aí executar MinerGate, terminar, ok, vai abrir aqui, ó, esse aqui é o meu, aí você coloca aí o MinerGate, 211, eu vou pôr meu ponto com, ok, coloca a senha, vou pôr aí a senha e-mail pra você no bate-papo, ok? aí clica aqui, ó, coloca a senha aqui, o e-mail, a senha, o e-mail, clica no login, aqui é o Hotmail, ok? É isso mesmo. Vou clicar aqui de novo. aqui é 319, clica em login, aqui é 319, clica em login, ok? Entrou, beleza? Aí você vem aqui, ó, clica aqui em Start Mini, nesse item, aqui é 319, e que eu vejo. Aí, ele começa a minerar, os vírus, ok? Ele vai começar a limpar o seu computador. Aqui, ok? Aí tá vendo isso aqui, ó, a gente tem 3 aqui, se tiver 3, 4, 2 aqui, você coloca só um. Ok? Coloca só um. Vai ficar mais leve, vai, vai ficar mais leve, vai continuar limpando o seu PC, com a menos eficiência, de 4, ok? Aí você dá uma olhadinha aqui, ó, talvez tá assim, do jeito que tá aqui, ok? Aqui ele vai iniciar juntamente com o sistema operacional, vai ficar ali embaixo, escondido, minimizado, é isso aí. Aí você não sai, ok? Terminou de usar o PC, você vê aqui no x, ó, tal. Aí sempre quando você iniciar o PC, ele vai iniciar também juntamente com o sistema operacional. Aí você vem aqui, iniciou, você vem aqui, ó, aparecer assim, ó, você clica aqui, ó, tal. Aí beleza. Certinho? Ele vai ficar limpando o teu PC aí em tempo real. Tipo policiano. Contra os vírus, beleza? Então é isso aí, sucesso.